Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um salmão com alho poró e tomate em cereja. Então aqui eu tenho 600 gramas de salmão, duas postas, um alho poró que eu já piquei e tenho 250 gramas de tomate em cereja, duas colheres de manteiga, duas colheres de alcaparra vou usar um pouquinho de lemon pepper, que se você gostar você usa, se não, não precisa. Duas colheres de cebolinha, meio cálice de vinho, sal e pimenta do reino a gosto. Coloquei uma frigideira para aquecer, vou colocar a manteiga, vou esperar ela derreter, gente. Minha manteiga derreteu, vou colocar o salmão com a pele para baixo. Vou esperar chegar a 60% mais da metade, ele ficar clarinho, porque aí ele está frio. Enquanto isso, a gente vai temperar a parte de cima aqui, ó, com sal. Um pouquinho de lemon pepper. E pimenta do reino. E vamos esperar ele cozinhar até mais ou menos na metade, para mais um pouquinho. Já grelhou, vou colocar um pouquinho do vinho. E a gente vai virar. E vamos temperar ele do mesmo jeito nessa parte, com o sal. E vamos esperar ele cozinhar, gente. Mais um pouquinho, para ele cozinhar. A pimenta do reino. O limão pepper. Eu vou esperar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai colocar mais um pouquinho de vinho. Vou tampar, esperando ele cozinhar. Ó, o salmão já grelhou, vou colocar o restinho do vinho. Vou esperar um minutinho e já vou tirar. Agora, vou tirar e reservar, gente. Vou colocar aqui num prato. Agora, aqui na mesma frigideira, vou pôr o restante da manteiga. E a gente vai grelhar o alho poró aqui na frigideira. Vou esperar ele cozinhar um pouquinho e já mostro para vocês. Experimentei. Vou colocar pimenta do reino e sal, porque aqui, ó, não tem sal, gente. Vou colocar um pouquinho de sal e vou esperar esse alho poró amolecer. O alho poró já está amolecendo. Eu vou colocar os tomatinhos cereja para cozinhar junto. Agora, vou colocar as alcaparras. Vou esperar mais um minutinho com a panela tampada, gente. Vou colocar um pouquinho de salsinha. Vou arredar os tomates e vou voltar o salmão aqui para a frigideira. Gente, eu vou colocar mais um pouquinho de cebolinha. Vou desligar o fogo e deixar aqui na frigideira até na hora de servir. Gente, ficou pronto o nosso salmão com alho poró. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.